Está sendo aí finalizado o Censo Demográfico 2022. Os números estão surpreendendo e deixando os gestores de cabelo em pé. O que será que está acontecendo? O que está acontecendo com esses números? E o que é fato ou fake? E o que os prefeitos querem que você acredite? A gente vai trazer uma análise daqui a pouco sobre esse número, logo após a reportagem que a gente vai ver na sequência. Censo Demográfico 2022. Números que foram surpreendentes. Municípios que tiveram aumento em sua população. E outros que não chegaram ao número esperado, como no caso de Sumer, no Cariri, Paraibano. A coleta de dados foram feitas da mesma forma, e até com mais cuidados, já para obter os dados com precisão. Como é que funciona o Censo? O IBGE já tem a sua estrutura, que faz suas pesquisas domiciliares, pesquisas agropecuárias, sociais. E quando vem o Censo, a gente pega uma estrutura e subdivide e contrata a população. Então, acaba contratando mais de 200 mil pessoas só para essa operação censitária, que são basicamente os recenseadores e os agentes censitários supervisores. Então, o recenseador vai de casa em casa, em todos os domicílios do país, verificando se nessas casas elas são domicílios ocupados, domicílios vagos, fechados, se moram de jeito naquela casa ou não. E acaba visitando ali também comércios, estabelecimentos de prestação de serviço, etc. Então, quando ele chega nesse domicílio, ele vai verificar se essa casa é ocupada ou não. E aí, para isso, ele chama, se informa com os vizinhos e caracteriza aquele domicílio. Ele pode chegar à conclusão de que o domicílio é ocupado, mesmo que não tenha ninguém ali no momento. E aí ele coloca que o domicílio está em morado aos etos e, posteriormente, ele volta para buscar a informação desse domicílio. E aí ele tem que voltar pelo menos quatro vezes naquele domicílio em horários distintos. Então, a gente orienta que eles voltem de manhã, de tarde, de noite e no fim de semana, que é mais fácil para encontrar essa população em casa. E aí, verificando que tem gente morando ali e conseguindo contato com aquela pessoa, ele aplica o questionário para todos os moradores daquele domicílio numa data de referência que, para o ano 2022, foi o dia 31 de julho. Apesar de uma coleta de dados mais detalhada, foi identificado que a população de Sumé reduziu em aproximadamente 500 pessoas. Isso de acordo com a estimativa de crescimento, feita em 2010. Um número que era para ultrapassar os 17 mil habitantes, como em 2021. Ficou em aproximadamente 16.500. A população acontece o seguinte, não necessariamente caiu. O que a gente tem é o seguinte, a população em 2010 foi recenseada de 16.060 pessoas e aí foi feita uma estimativa e ano a ano era atualizada essa estimativa com base no crescimento da população de 91, 2000 e 2010. Então, com base nessa estimativa, ano a ano, vem sendo divulgada a estimativa populacional por meados de setembro. Então, essa estimativa tem uma certa segurança até uns 5, 6 anos, quando o IBGE gostaria de ter feito a contagem da população em 2015. E por conta de problemas econômicos, políticos, enfim, que o Brasil já foi entrando, não foi possível fazer essa contagem populacional em 2015. E aí a gente está há 12 anos vivendo de estimativa. E aí uma das possibilidades é que essa estimativa esteja falha, nesse sentido, assim, de que a população não acompanhou o que a estimativa previa. Então, a estimativa que a gente tinha dado era 17.090 pessoas. Então, a gente está passando agora dos 16.500 habitantes. Mas o que fez esse número da estimativa não ser atingido? Uma das possibilidades, segundo o coordenador do IBGE de Sumer, a omissão de dados por parte das pessoas é o mais provável. A gente tem verificado, e isso a nível de Estado, a nível de Brasil, que as pessoas têm omitido alguns moradores de domicílio, às vezes por medo de perder benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, às vezes tem medo de estar perto de tirar uma aposentadoria como agricultor e fica com receio de dizer que mora na cidade ou mora no sítio, enfim. E aí acaba não sendo contabilizada nem na cidade, nem no sítio. Então, tem esse problema e a gente tem tranquilizado a população que toda a informação preenchada do IBGE tem caráter sigiloso, e aí não pode ser... e não é cruzado com nenhuma outra informação. O IBGE não passa informação para a INSS, não passa informação para a Receita Federal. Então, todas as informações são sigilosas, essas informações individuais dos moradores. Só é divulgado depois a nível de estatística, o grupo de pessoas, o grupo do município, etc. Então, as informações são sigilosas e não afetam, nem ajudam, nem atrapalham em concessão de benefício. Mas como é que vocês sabem que ali naquela casa está tendo uma omissão de informações? A gente tem diversos registros administrativos que a gente consulta, e aí pega informações de licença anterior também e acaba verificando que tem moradores que não responderam. Dessa forma. E aí a gente, fazendo esse levantamento com informações de dentro do IBGE, a gente consegue mapear algumas pessoas que talvez tenham ficado sem responder, são suspeitas, e aí a gente vai lá e averiga essa situação. Agora, o que faz a gente constatar que de fato está tendo esse problema, é porque o recenseador comenta, o recenseador fala, rapaz, eu sei que o pessoal mora na casa, mas o...